Eita, eu tô cansado. Aí, coleguinhas, aqui. Tô cansado de tomar tudo aqui. Aqui é onde a gente colocou elas agora. Pra quebrar a rainha cheia. Aqui tá o bastinho aí, sem botar bicho dentro. Aí, agora a gente colocou elas. Só as ovelhas e as que tão pra parir. Olha aí, coleguinha meidão. Filha da tua cabra. Esse daí é filha da tua cabra. E olha o beitado daquela coada. Tem ninguém parida, não, aí? Tem ninguém parida, não? Tem alguma parida, não? Olha aí, aqui tá a boboada toda aí. Hã? Tá a boboada toda aí, ó. Olha aí, Adi. É o pé de pau-ferro. Essa cabra aqui, desde de manhã, que ela tá, assim como quem quer parir. Essa nuvia. Cabra não, ela nuvia. Mas, não pariu. Não pariu ela ainda, não. Acho que é porque é a nuvia da primeira cria. Aí, ela demora mais, né? Quando é a nuvia da primeira cria, elas não param assim de geren, não. Elas sofrem um pouco, ó. Ela não entrou em trabalho de parto nenhum. Ó, esse serroto aí é dentro da minha roça, ó. Só se vê bode berrando a coada pra dela. Pra cima é um lajeiro, ele. E cabra gosta muito de lajeiro. E o véio tá andando por acolá, ó. E o véio tá andando por acolá, ó. E o véio tá andando por acolá, ó. Olha o que é que aquela cabra tem Tá normal deitar daquela cabra lá não Oi, não deu uma criação ali não tem sim Pode não deixar a sacola assim não A branca da coleguinha né que tá lá lá né Aí coleguinhas aqui ó a gente tem que sempre tá vindo olhar ó Por causa do carcará o gato aí elas aqui é solta aqui a gente tem que ir Vai pra casa mas vem pra sempre ficar tá olhando elas Porque se deixar por conta a gente não pega não Que aqui tem muito perseguidor na capim ó Deixa eu mostrar aqui o capim bufa Né capim bufa que chama? Aqui a biel O capim bufa que a gente chama aqui é esse aqui ó Como ele ainda tá verde aí ó É seca Seca por cima as cabras com o mielo ó Esse aqui nós chama ele capim bufa Ó aqui nessa terra aqui Nessa parte aqui da roça Ainda tem um bocado de pesada dele Aqui ele vai cair na semente E aí os invernos bons aí vai aumentando A gente tinha bastante mas Com a seca que teve Aí ele morreu né Mas ficou essa pesada Um bocado de pé aqui E aí tá aumentando Na roça aqui Desse lado porque essa manguinha aqui Essa rocinha aqui ela é um cercato pequeno Que a gente conserva Pra colocar assim Uma criação pra parir As criações assim mas Quando essa seca aperta Aí a gente tá com elas aqui Que nem as ovelhas que são fracas né A gente tem que ter Um pasto mesmo Mesmo seco mas tem o ovo Um pasto pra dar né E assim Alexandre Coleguinha Neide Estamos aqui ó A gente O dia da gente é assim A gente vem Ajeita Solta tudo Libera Aí a gente vai pra casa Faz a merenda Aí volta de novo Aí vem aqui Olha Sem contar que ainda tem A outra roça Que é a da minha filha né Que é a da catinha Essas aqui são as que Ficam na roça da gente né E aqui foi dessa roça aqui Que sumiu o carneiro da gente né A gente não achou Nunca tinha acontecido Isso aqui Mas infelizmente Esse ano aconteceu Do carneiro aqui de dentro O reprodutor da gente Sumido aqui de dentro né Nunca achemos Nem vive nem morto Mas a gente não Não pode Dizer nada Que a gente não viu Quem foi né Sei que sumiu E hoje o nosso O nosso tempo tá assim Oi Essa daqui é a filha da cabra da coleguinha Neide né Da mãe e a filha paparia ó Coleguinha Neide disse que quer Quer um armarrão delas Diz que é pra você Ajeitar um armarrão delas Pra você Pra ela comprar Sei não Coleguinha Neide Coleguinha Neide Desistiu de comprar cabra Tem uma cabra Tem uma cabra boa Coleguinha Neide Daí passou o tempo Do aperto Olha essa marranzinha aí ó Tudo amojadinha ó Pra parir ó As bichinhas Minhas benças As bençoadas Minhas ovelhas ó Tá aí mãe Essa alveia é mansinha gente Mansinha, mansinha ela Olha a outra lá A caduca ali Ali foi a que Que a gente Ajudou ela no parto Olha ela aí A borrega dela Coleu ela linda A borrega dela ó Só que eu vou ter que Esse ano se ela engordar Eu vou ter que tirar ela Porque Não é normal Esse problema dela né A gente vai ter que tirar ela Sei que a borrega dela é muito bonita Agora coleguinha Se tá quente aqui o sol viu Sol muito quente Essa caduca ali Essa caduca ali Ela não tem mais dentro Pra comer Aí fica assim Pelejando pra comer Mas ela não tem dentro aí Vai morrer de véia Meu véia antigamente gente Ele não gostava de vender bicho não Ele não gostava de vender bicho não Agora ele já tá vendendo Mas ele não gostava não De vender não Mas a gente que cria A gente tem que tirar Todo ano a gente tem que Que tá tirando Porque senão É Tem que tirar umas Pra dar de comer As outras Pra comprar ração Pra ajudar Porque é difícil aqui Ela já tá deitada lá do outro E nessa época Que é no via da primeira cria Depois tem que ter cuidado nela Porque é no via da primeira cria Nunca pariu Aí coleguinhas Quando chega essa época de seca Aí é sofrida aqui no Nordeste né Mas mesmo assim a gente ama Nosso Nordeste né A gente temos que agradecer a Deus Pelo Nordeste que nós temos Né Ali deve ser um gato do mato Ou raposo Ou cobra Os cancão acuado acular Não sei com o que coleguinhas E quando eles acuam assim Algum bicho eles estão vendo Ali eles estão vendo alguma coisa Ali eles estão vendo alguma coisa Aí deve ser um raposão Uma raposa Um gatão Leandro no Riacho Pequeno Júnior Antônio Raimundo Curitiba Curitiba é Bilá Bahia Luiz Criador Salomão Aqui Salomão Estamos aqui ó Você aí cortando sua palma E eu aqui ó Mas meu velho aqui na roça Fomos em casa Fomos em casa Prontemos o almoço E tivemos que voltar Para botar sentido aqui Para ver se a gente pega os cabritinhos Para não deixar o bicho comer né Tá chegando o vento Tá chegando o vento Nessa roça aqui ela não tem arueira ó Aí a gente colocou para cá Para não deixar o vento Tchau 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 vai fazer dois meses né aí a gente já liberou com as mães da ração e libera né e nossos burreguinhos estão aqui, nossos bens são ali mais as mãezinhas aquela novinha de uvi dois burreguinhos aí se a gente não tiver cuidado com os bichinhos tem que nós dar comida mas é assim mesmo gente aqui quando chega essa seca é assim mesmo a gente é porque o nordestino e todos nós se reclamam mas não era pra gente se reclamar que a gente já tem por certeza a gente só temos que agradecer a Deus é porque a gente fica falando né mas a gente não é Deus não quer que a gente se reclame de nada né só agradecer né e o mais Deus proverá né Deus já está no comando de tudo e aos poucos a gente vai ajeitando uma comida aqui daqui lá e vai ajeitando eles né e vamos que vamos tá querendo escapulir dos filhotes né só bonitinha chega pantamanzinha chega mãe chega pantamanzinha chega devido a ela não ter leite coleguinhas ela fica correndo dos filhotinhos ó escapulindo e assim coleguinhas assista os meus vídeos se inscreva no meu canal assista os meus vídeos comente compartilhe e deixa o like tchau tchau para todos vocês que Jesus abençoe a todos e obrigado e vamos que vamos né só agradecimento a nosso papai do céu e assim Adiel olha aí os borreguinhos aí ó coleguinha nele meus paçoquinhos aí ó já dei gente já dei remete enferma a eles já dei raçãozinha a eles é porque é dois e a nuvia é da primeira cria alíro tá bom então oi